Chegou o fim de semana e como já é tradição aqui no sexto round, Fala Membro, o quadro em que eu respondo as perguntas dos meus patrões, os membros do canal, os Restors All American. Essa semana, extraordinariamente, o Fala Membro tá subindo no domingo, porque sábado acabei fazendo a resenha sobre Fabrício Verdun vs Renan Problema, a grande treta que deu no desfecho dessa luta. A demanda foi muito grande, acabei fazendo uma resenha só sobre isso, se você quiser conferir, é só clicar no card aqui de cima. Vamos lá! Começando com o Gato Pirocudo, olha o nome do rapaz. Renato faz um vídeo falando sobre a vitória da Kyla. Pois é, quase dei uma zicada da história, monstruosa na Kyla Harrison, que eu fiz um vídeo dizendo que ela dificilmente seria batida no MMA, porque além de ser uma atleta em outro patamar, outro nível, bicampeã olímpica, ela ainda tinha uma mentalidade extremamente pragmática. De fazer só o seu ponto forte, né? Ela se diz a Habib do MMA feminino, e que aprendeu muito em Kobe Covington vs Kamaru Usman, como Kobe Covington, seu companheiro de American Top Team, na época, não usou o wrestling, o seu ponto mais forte, porque se apaixonou pela trocação e que ela não vai fazer isso. Se quiser conferir essa resenha, é só clicar no card aqui de cima, né? Só que eu disse isso horas antes da estreia da Kyla Harrison na temporada atual do Peso Leve. Ela luta até 70 quilos na PFL contra a brasileira Mariana Moraes, né? Vai que ela... eu falo isso, ela perde horas depois, todo mundo ia voltar pra me sacanear. Mas a luta novamente não foi competitiva. Em menos de um minuto, a brasileira já estava no chão, a Kyla Harrison montada num ground and pound violentíssimo, a luta demorou 1 minuto e 23 segundos, e o momento mais memorável dessa luta foi quando a brasileira, quando elas se aproximaram, tentou uma queda, né? Uma projeção de quadril ali, uma queda de judô, porque a brasileira também é judoca. Acho que ela faixa marrom ou faixa preta, se não me engano. Mas a Kyla Harrison disse que até achou curioso ela tentar isso, porque a gente tá falando da melhor do mundo, exatamente no judô, bicampeã olímpica. Mas a Kyla Harrison, e aí depois, pós-luta, ela deu uma declaração fantástica, né? Deixou aspas assim, nível Tchell Sonnen, dizendo que isso não é um GP que vai acontecer em 2021. A gente não vai ver um GP, a gente vai ver uma coroação, porque nenhuma dessas mulheres podem tocar nela, né? E que ela é a rainha e a mulher mais dura do mundo em qualquer ambiente que ela estiver. Ou seja, ela já está dizendo com 4 anos de MMA, entrando no quarto ano que ela é a melhor lutadora de todos. Ela treina com a Amanda Nunes, ela pode ter uma Cris Borg, né? Ela provavelmente vai baixar pra categoria até 66kg, e aí causando rebuliço, né? A própria Clarissa Shields, que tá na PFL, é multicampeã mundial de boxe, vai estrear no MMA no mês que vem, já deu uma indiretinha, e saiu do foco de novo, e elas podem acabar criando uma rivalidade nessa categoria. É meio injusto, porque a Clarissa Shields ainda tá no início da caminhada agora. Mas a PFL tem na Kyla Harrison a sua maior estrela, e vamos acompanhar passo a passo, porque essa mulher vai dar muito o que falar no MMA ainda. Seguimos aqui com o Vinícius Abreu, que é selo marrom, né? O pessoal que tá mais, desde o início aqui no clube de membros, agora virou selo marrom. Muito obrigado, Vinícius, pela companhia e pela parceria. Israel Adesanya perdendo o cinturão. Kamaru Usman realmente subiria? Pois é. O Usman, eu lembro conversando com o Durinho antes da luta com o Usman, e ele descreveu o Usman como fominha. Ele tem muitas lesões, mas quando ele pode lutar, quando ele tá bem fisicamente, ele quer lutar o máximo possível. E o cara tá dando giro na categoria. Ele fez três lutas num período aí de um ano. Sendo que ele já queria lutar agora, em julho, de novo, até escolher o Michael Chiesa, que é o cara que vem de vitórias e estaria à disposição. É um nome meio exótico, né? É muitas críticas. Por que você não espera o Thompson com o Durinho, pra ver se sai alguma coisa dali? Por que você não espera o Leon Edwards e Nate Diaz? Tá pegando o Chiesa por quê? Mas é porque ele quer lutar mais. Ele quer botar mais vitórias, bater recordes, chegar no Jorge Sampierre. E essa é a mentalidade do cara. E uma das opções pro Kamaru Usman, e ele já deixou bem claro, ele tá inclusive batendo muito nessa tecla, é subir. Ele diz, eu só não subi, eu só não desafiei o campeão da categoria de cima até agora, porque o campeão é o meu amigo, o meu compatriota nigeriano, o Israel Adesanya a gente não vai lutar, eu não luto com ele e tal, a gente tem uma relação muito próxima. Mas, se o Israel Adesanya fosse campeão dos meio pesados, ganhasse o Blachowicz e ficasse por lá, ou se ele perder a luta pro Marvin Vettori, por exemplo, ele diz, eu desafio o Marvin Vettori. Ou, se fizer um interino, eu desafio o Robert Whitaker. Ele tá nesse nível de confiança pra tentar ser duplo campeão, então, se acontecer qualquer coisa com Adesanya, o Kamaru Usman vai subir sim. Mais um Rational American, selo marrom, muito obrigado a você, Washington Oliveira. Fala Renato, comenta a luta do Anthony Johnson e o brasileiro Gugu, José Augusto, um duelo emocionante com reviravoltas incríveis. Gugu com aquela apresentação vai conquistar de vez a admiração dos brasileiros. Rapaz, de novo, quem não viu o Bellator na última sexta-feira na ESPN, a gente teve a última luta das quartas de final do GP dos Meio Pesados, que seria Anthony Johnson versus o Soldado de Deus e o El Romero, na estreia de ambos no Bellator. Mas o Romero, como eu já falei aqui no canal, não passou no exame médico por um problema de visão. A gente não teve nenhum update, não sabe o que vai acontecer com o Cubano, mas o brasileiro, o José Augusto, o Gugu da Pitbull Brothers, que é a faixa preta de kickboxing, faixa roxa de jiu-jitsu, pelo que eu escuto, está perto de pegar marrom, inclusive, que é um cara 7'2 no MMA, nocauteador, um jogo muito plástico, muito grande para meio pesado, ele era peso pesado, tem mais de 1,90m, ele aceitou. a bucha de canhão, que é pegar o Anthony Johnson com uma semana de preparo. Ele já vinha treinando, tanto que conseguiu bater o peso, mas, assim, é um rabo de foguete enorme. E o que aconteceu para piorar ainda, o Anthony Johnson é o maior favorito do card, o que aconteceu foi que no início do primeiro round, o Gugu jogou uma mão direita que pegou no tampo da cabeça do Anthony Johnson, que tem aquela jaca enorme, e quebrou a mão do Gugu. Então, o resumo da ópera é o seguinte, no início do primeiro round, o Gugu, que pegou a luta com uma semana de preparo, era a maior zebra do card, pegando o letal, o mortífero Anthony Johnson, ainda estava com a mão direita quebrada. E estava num ponto que ele não conseguia proteger o rosto. Qualquer coisa que batesse na mão direita dele, aí, de novo, saiu de foco, qualquer coisa que batesse na mão direita dele, ele não conseguia. A mão direita dele estava inútil. Talvez parecendo um pouco o Nick Newell, que é um amputado congênito e não tem parte de um braço. Só que o Nick Newell treinou a vida toda para driblar esse handicap, e o Gugu não sabia o que fazer. Só que o cara foi tão guerreiro, e aí também, tem que exaltar o Patrício, o Patrício Pitbull estava no corner dele, e como ali, a liderança do Patrício fez o cara seguir tentando. porque quando ele quebrou a mão e o Anthony Johnson vinha para cima dele, ele meio que, porra, não dá para fazer nada. Eu vou desistir. Não estou dizendo que ele pensou isso, mas assim, estava muito feio a situação. E o Patrício, vai, vai, tenta, de um lado, cotovelada, joga a mão esquerda. E aí, o Gugu acendeu e começou, quando ele vinha para um lado, jogava a cotovelada com essa mão, com esse braço, porque a mão estava inútil aqui, e jogava tudo com a mão esquerda. Então, ele ficava assim, cotovelada, a mão esquerda, cotovelada, a mão esquerda. E um desses golpes pegou na têmpora do Anthony Johnson e depois pegou no queixo. Ele deu dois knockdowns do Anthony Johnson com uma mão só. E, cara, ele chegou, ele deu knockdown, ele pegou as costas, ele só não conseguiu dar uma matalhão no Anthony Johnson porque ele não estava com a mão direita, não tinha força, não tinha como fechar. O Anthony Johnson estava entregue. E aí, o gongo suou com o Anthony Johnson de quatro apoios, apanhando, e sobreviveu. E aí, no outro round, só que, tipo assim, de novo, ele não tinha como defender o lado do rosto, ele só tinha como jogar a mão esquerda, e aí o Anthony Johnson foi pro lado certo, jogou a mão, ele hiperestendeu a mão esquerda, jogou, jogou, deixou esse lado do rosto aberto, o Anthony Johnson foi lá por cima com aquele punch absurdo dele e nocauteou o Gugu. É uma daquelas lutas que o Gugu sai enorme, né? A maioria do público não conhecia ele e eu tava lá comentando a luta, eu vi no Twitter lá, tá todo mundo, porra, encantado, Gugu, o cara virou o novo herói de quem estava assistindo. E a grande questão é, foi uma boa ou uma má notícia pro Anthony Johnson? Segundo o Anthony Johnson, foi a primeira vez que ele levou dois knockdowns assim, né? Só que aí a gente tem que saber o quão bom é o Gugu, porque se o Gugu no futuro, depois da luta, o Anthony Johnson disse pro Gugu, eu te amo e você vai ser campeão do mundo, cara, você é sinistro. Então, quão bom é o Gugu? Essa só é a segunda luta dele no Bellator. Se ele for uma coisa muito grande no futuro, se ele desabrochar no MMA, ele ainda tá começando a carreira dele, aí pro Anthony Johnson foi um bom resultado, né? A questão é que, pô, o Anthony Johnson tá há quatro anos aposentado, levou dois knockdowns pra um cara que pegou a luta em cima do laço. De repente, isso pode não ficar com uma cara boa pra ele. Na próxima rodada, ele pega o campeão Vadim Nemkov e eu acho que ele é zebra. Pra terminar aqui, pessoal, duas perguntas sobre Michael Venom Page, que venceu nesse mês de um Bellator da sexta-feira. Ó, o Arte e Cópia, que chegou recentemente, selo vermelho, seja bem-vindo, Arte e Cópia. Fala, Renato, Michael Venom Page deu mais um show ou o Bellator continua protegendo seu garoto, principalmente depois deles tentarem colocar ele frente a um top, Douglas Lima. Ele já está com 34 anos, será que veremos ele novamente contra algum nome expressivo? E também, o Alberto Mariano da Silva, selo roxo. MVP teria chance contra algum top do UFC? Claro, na sua categoria. O que o Arte Cópia disse é verdade, para as duas afirmações. Ele continua dando show, mas ele continua pegando competição de um degrau abaixo, de um nível abaixo, né? Para para pensar, ele já tem 20 lutas de MMA. Ele não é mais o striker que acabou de chegar, ele tem 20 lutas de MMA. Ele está 19-1 e 16 dessas 20 lutas são no Bellator. Então, ele já está há muito tempo nessa estrada e ele só pegou dois nomes relevantes até hoje, sendo um lutador de elite, que seria top do UFC, alguma coisa assim, que é o Douglas Lima, que foi a única derrota dele. Outro relevante que ele pegou foi o Paul Daly, que já estava no finalzinho da carreira, ainda está no finalzinho da carreira, e também é um cara que faz o jogo dele, que é o jogo da trocação, sendo que o Paul Daly botou ele para baixo e a luta foi bem apertada, tá? Então, ele pegou um cara de alto nível no MMA e foi a derrota dele. Agora, o Bellator, de novo, eu no passado, eu criticava muito o Bellator e o Scott Coker, né? Por proteger, por querer usar o rapaz de garoto propaganda e tal, e botar esses highlights e vitórias dele. Mas, cara, eles não estão sozinhos, tem a ver com o empresário, tem a ver com o que é conversado nos bastidores, geralmente são uma via de mão dupla. Mas a verdade é que, para quem não viu, ele fraturou o nariz do Derek Anderson, né? Primeiro nocaute da carreira do Derek Anderson, que, pô, o nariz dele afundou, né? O nariz dele ficou bizarro. Lembra o Rich Franklin depois do Anderson Silva, né? Com o nariz na bochecha, quase. E fraturou na hora, né? O chute já atirou o nariz do lugar. E o Derek Anderson é um cara conhecido pelo queixo. Ele não cai, ele é pugilista, né? Ele apanha, apanha e não cai. Tanto que ele estava zoando o Michael Page, mão pra baixo, zoando, bate aqui, vem um pé, quebrou a cara dele. Agora, o Derek Anderson é fraco, é qualquer um? Não, é um lutador bom, mas ele vinha da categoria de baixo. O Derek Anderson disputou o cinturão dos leves. Essa era a segunda luta dele como meio médio. Então, é um bom lutador, mas pequeno. O Michael Page tem 2 metros de envergadura e 1,92 de altura como meio médio. Ele é gigantesco e ainda, o cara ainda é striker, é menor e é striker. Então, é um bom casamento pra ele. Por que que não botaram o Michael Page contra o Yaroslava Mossov, 25-0 ucraniano, o Raskler? Entendeu? Ou com o próprio Jason Jackson, que é uma luta mais difícil, porque é um cara também bem... É striker, pujilista, mas é um cara parceiro do durinho, né? De treinos, mas é um cara grande pra essa categoria. Mas não, parece que a escolha contra o Michael Page é sempre um caminho que encaixa melhor pra ele. Fez parecer fácil, mas agora ele não tem mais pra onde ir. Ele já é o número 2 do ranking, é o Amossov, o campeão, e ele é o número 2, e o Douglas Lima vai pegar o Amossov. Ele ou vai pegar na próxima rodada Teutero Shot, pegar o vencedor de Amossov versus Douglas Lima, ou ele vai pegar o Jason Jackson, que venceu o Neyman Grace. O Neyman Grace que é uma luta na teoria pior também, porque é a cara do Jiu-Jitsu, Grappler, e eles nunca casaram ele com o Neyman, nunca casaram com a Amossov, que é bom de wrestling, entendeu? É sempre caras meio compatíveis, mas agora não tem muito mais pra onde correr. Ou é o Jason Jackson, ou é Title Shot. Com isso tudo dito, eu sei que muita gente não gosta do Michael Page, porque ele zoa todo mundo, ele tem esse estilo de malandro, muita gente acha que ele desrespeita os adversários com esse estilão dele e tal, que ele é um Anderson Silva elevado à última potência no sentido provocação, mas ele é embaçado, a verdade é que o Michael Page é embaçado, é faixa preta de Karate, o pai é mestre de Kung Fu, o pai foi campeão mundial de kickboxing, o tio foi campeão mundial de kickboxing, treina desde os 3 anos de idade, com 11 anos já era campeão em inglês, com 15 anos já era campeão intercontinental, foi campeão mundial pela Waco, ele é embaçado, é ruim de lutar com aquele cara, ele é muito heterodoxo, ele domina muito tempo e a distância, ele é muito rápido, ele tem todos os golpes do arsenal, entendeu? Ele te toca com jab, com direto, com chute, com joelhada, com chute cruzado, é muito ruim lutar com aquele cara, como é que você se prepara pra ele? Quem é o seu parceiro de treino que vai simular ele? Não tem outro parecido, né? Então ele no UFC, vai ser, ele no UFC ou em qualquer evento de MMA, vai ser difícil alguém encarar ele de peito aberto de frente a frente, pra quem não viu a luta com o Douglas Lima, tava ruim pro Douglas no primeiro round, tava uma luta ruim pro Douglas, o Douglas botou pra baixo, conseguiu esfriar, mas o desfecho no segundo round, o Douglas, porra, teve uma felicidade rara, um timing perfeito de quando o Michael Page foi, ele tem a base muito aberta, é claro que isso é treino e visão, o Douglas chutou a base dele, ele perdeu o equilíbrio, caiu, e quando caiu, o Douglas logo acertou o queixo dele. foi um momento, ele pegou o cara no pulo do gato, mas ainda assim, mesmo o Douglas sendo um baita striker, quando eles se encararam de peito aberto, tava ruim pro Douglas, e vai estar ruim contra qualquer um que vá trocar com um cara de dois metros em vergadura e com aquele nível de habilidade no MMA, entendeu? Agora, por exemplo, se ele for pro UFC pegar um Kobe Covington que não vai trocar Franco, ele vai grudar ele, resta em cadeia, entrar em perna, entrar em quadril toda hora, luta muito ruim pro Michael Page. Camaru Ujim, a mesma coisa, um durinho que pode fazer isso, a mesma coisa, qualquer cara muito bom na luta agarrada pode complicar a vida dele, porque ele foi muito protegido, a gente não sabe se ele desenvolveu tanto nesse setor. Agora, em só trocação, ele é um cara do nível do Stephen Wonderboy Thompson, são caras ali do mesmo patamar, difícil trocar com ele. Então é isso, pessoal, espero ter respondido as perguntas de forma satisfatória, se você quiser virar membro do canal e participar do nosso conteúdo, concorrer às nossas camisas e principalmente ajudar o Sexto Round a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Aqui do lado vai aparecer uma playlist com as últimas edições do Fala Membro e a resenha dessa madrugada da Marina Rodrigues brabíssima perto do cinturão que o Carrano fez. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.